Música Governo Sidoquia Data Fixo, Atotransforma Porto Dili para Porto Turismo Comercial Presidente, Conselho de Administração, Autoridade Portuário Timor-Leste e Caportil, Lamartinho de Oliveira, Ratolha Hirakne e Rene Serviço Fatim, Aportil Dili, Segunda Né. Lamartinho de Oliveira atuir, mas que Conselho-Ministro aprovou no Projeto Redesenvolvimento Comercialização e aloram o ruanurecionalo, fulanzúlio, tinanreurua, ruanurecinhida, mas bem, tu agora se daqui a data fixo para a construção, tamba se ia processo de discussão. Porto Dili, Né Porto Contenero, Nubai, 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 para a construção, tibar, tibar, contratos do governo de 30 anos. El Nubai, 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 Aportil, Lá Toma, Lá Toma, Dibar, DNA e Contrato, 30 anos. O governo, eu sinto ali um pelo contrato, mas eu a Breakfast, e naária a Alphaneca, o Circeleco, a gente vai lá para a operação. Quando a operação foi em Línea, a gente colocou uma perspectiva portuguesa em Línea, a gente se tornou muito a Ralu Plano e saíram e estão a Ralu. Para depois, a gente vê que a gente tem o São para o Cofre Estado. Então, a gente se tornou muito a Ralu Plano, a gente se tornou a Ralu Plano, a gente se tornou a Ralu Plano e a gente se tornou a Ralu Plano, a gente se tornou uma estratégia de Porto Díne, que são as receitas para os cifres. A gente se tornou um processo de porto Díne, que não foi o turismo como a gente. Agora, a gente não tem a implementação, mas em 2023, ou 2025, ou 2024. Estamos agora processos, quando vai estudar viabilidade, o Conselho de Segurança, o Conselho IACAFIMOS, reunião CAFIMOS, decidir ter o tono e também a implementação dele. Estudar viabilidade, não tem nada. O processo de viabilidade, analisar uma rama, uma casa. Então, CAFIM aceita, assina ter o tono. Construção Porto Baia-Tibar atinge 11% no Recinrua, Tambanê, Rahu e Alorongida, Fulano Outubro, Porto Dili, Sela Simona, Rô Contetor, Tamba Serviço, Rô Contetor Sira, transfere o tono para Porto Baia-Tibar. Juliana Pereira, Tito Silva, GEMEN.